Da vida vou findar o meu degredo, E não mais te verei sonhar do amor, E deixo-te sozinho aqui tão cedo, Sem ao menos contar-te a minha dor. E morro sem o abraço da partida, Longe de ti, pombinha que eu amei, E vou-me sem te ver, cada esta vida, Trilhar novos caminhos que eu não sei. A morte não vem longe, que eu bem vejo O término fatal do meu viver, E morro sem sequer um leve beijo, Levar de cá, por prêmio ao meu sofrer. Pudesse ao menos ver-te junto ao leito, Dizeste que este amor por ti me diz, Pudesse ainda unir-te neste peito, Depois, ó céus, morria tão feliz.